Música Tem um cara tentando entrar na casa de vocês aqui na Francisco André de Souza, um palio vermelho Já arrumaram? Na casa de vocês, estão arrumando a casa de vocês aqui na Francia André de Souza Eu sou vizinha de vocês, a gente está vendo aqui, ó Da Francia André de Souza, aqui do Mozart Não é o Mozart que está ligando Isso, tá bom, é um palio vermelho, estão entrando Rápido, rápido, tchau Conseguiu tirar foto? Olha os caras vão tombar Meu Deus Como não é por isso? Polícia? Ele falou para levar a polícia? Ele está vindo O dono está chegando E o dono está chegando na casa Tem os bandidos Não pare Estão furtando, estão furtando Meu Deus Ai meu Deus do céu E agora? Vamos lá Os caras estão fugindo O dono chegou e os caras estão fugindo Olha os caras estão fugindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá